Vamos agora configurar os métodos de pagamento em nossa loja virtual. Utilizaremos o PaxSeguro para oferecer boletos, cartões de crédito. Também faremos a inclusão de uma conta bancária e a opção também de Pix. A maioria dos meios de pagamento hoje em dia oferecem integração com o WordPress. Lembrando que temos o canal Dicas Online Grátis no YouTube. Lá ensinamos também a vincular o mercado pago, o Paypal, métodos de entrega, como melhor envio, manda bem. Vou deixar o link na descrição do módulo, ok? Então vamos aqui na aba plugins, adicionar novo. Na barra de pesquisa você vai digitar PaxSeguro. Vai selecionar o primeiro Claudio Sanches PaxSeguro for WooCommerce. Por Claudio Sanches. Instalar agora. Instalou, vai clicar em ativar. E para que este plugin funcione, é necessário instalar um segundo. Vamos aqui novamente em plugins, adicionar novo. Vamos digitar correios. Vamos descer a barra de rolagem. O plugin que estamos procurando é este aqui. Brazilian Market on WooCommerce. Por Claudio Sanches. Antes de instalar, vou explicar para que serve. Quando você vai finalizar uma compra, o PaxSeguro pede alguns campos a mais. E este plugin faz exatamente isso. Instala estes campos na finalização da compra. Então vamos clicar em instalar agora. E ativar. Agora é necessário configurar o nosso plugin do PaxSeguro. Para isso você vem aqui na aba WooCommerce. Configurações. Vai selecionar a aba pagamentos. Você vai reparar que a aba PaxSeguro está já ativado. Ou seja, está em roxinho. E é necessário apenas incluir dois campos. Vamos clicar aqui a direita em gerenciar. Vou descer a barra de rolagem. Aqui é necessário deixar selecionado. Ativar o PaxSeguro. Vamos descer um pouco mais. Modo de integração. Temos duas opções. Vamos selecionar. Lightbox ou Checkout transparente. Vamos selecionar Checkout transparente. Esta opção significa que o cliente finalizará aqui no site. Não será direcionado ao PaxSeguro. Porém ao efetuar o pagamento. O dinheiro cairá na sua conta do PaxSeguro. Ok? E é necessário informar o seu e-mail de cadastro no PaxSeguro. Então aqui neste campo você vai digitar o seu e-mail. E aqui embaixo o token do PaxSeguro. É um código que você copia e cola. Para isso é necessário acessar a sua conta do PaxSeguro. Vou mostrar para vocês aonde fica. Acessou o site do PaxSeguro. Você vai clicar em entrar. E nesta tela vai digitar seu e-mail e senha. É necessário ter instalado o aplicativo do PaxSeguro. PagBank em seu celular. Vai clicar na aba Segurança. E com sua câmera vai apontar aqui na Query Code. Para ter acesso ao site do PaxSeguro. Acessou o painel principal vem aqui na aba Vendo Online. Seleciona o Vendo Online. Vai clicar em Integrações. E agora é só clicar neste botãozinho Gerar Token. Gerar Novo Token. Este código que foi gerado você vai copiar e colar ali nas configurações. Vou selecionar então. Copiar. Vou voltar lá. Digitei meu e-mail. Aqui embaixo vou digitar o meu token. Vou descer um pouco a barra de rolagem. Está habilitado a opção de cartão de crédito, débito online, boleto. Caso queira desabilitar. É só selecionar estas caixinhas, ok? E agora é só clicar em Salvar Alterações. Prontinho. Nosso PaxSeguro já está integrado com a loja virtual. Vou clicar em Pagamentos. Vou clicar agora em Transferência Bancária. Configuração. Vou selecionar a opção Ativar Transferência Bancária. No título vou mudar para Transferência Bancária ou PIX. Vou apagar este texto. E também vou digitar Transferência Bancária ou PIX. Alterei o texto, pois vou oferecer as duas opções na finalização da compra, ok? Então, um pouco mais abaixo, você vai encontrar estas opções detalhe da conta. Vou primeiramente adicionar um PIX. Então, você digita aqui o nome da sua conta. Por exemplo, José-PIXCelular. A direita, você vai incluir o número do PIX. Por exemplo, o número do meu celular. Digitei o número de celular aqui apenas de exemplo. Vou adicionar mais uma conta. É só clicar aqui, Adicionar Conta. E agora eu vou incluir uma conta bancária. Então, o nome do banco. Vou colocar, por exemplo, caixa. Agência. Vou inventar aqui o número de agência. Vou inventar também o número de conta. E o titular da conta. Digitou aí então sua conta bancária. Digitou também o seu PIX. Vai clicar em Salvar Alterações. Pronto. Incluímos aqui três métodos de pagamento. PagSeguro, PIX e conta bancária. Em nossa loja virtual.